Decidir acordar mais cedo, ouvir os pássaros, contar segredos, brincadeiras nos arvoredos, diferenciar a flor mais bela, escolher pela janela, fotografar a cinderela, harmonia, poesia, sem nostalgia, embalando apenas a magia, a alegria que cria, as cores, a perfeição do botão, o bater do coração, o olhar sem escuridão, não se tem mais tempo de admirar, de se ouvir o vento, quero desejar a vocês, serei breve mais uma vez, que em 2023 seja saudoso, glorioso, poderoso, generoso, com governantes visíveis, esperança, fé e saúde, as Sônias, Veras, Sandras, Reginas, Palmeiras, Ritas, Cláudias, Anas, Marilhas e Cristinas, Ednas e Edna, Kelly, Marcos, Maldos e Paulas, Fátimas e Fatinas, Murilo, Maurício, Marcos, Romário, Alvanderlei, Walter, Wilson e William, Carol, Carla e Carolina, Marta, Michele, Marcela, Marinês, Valéria, Adriana, Adriane, Alzemir, Carlos, Carlinhos, Chomar, Lina, Flores, Petunhas, bailarinas, quero entregar o ano com tudo perfeito, com canais de aventuras, moedas, detectores, somos fortes, somos atores, Leti, Luriga, Luriane, Laura, Felipe e Flávio, Lucas, Igor, Joel, Diário, admiradores de girassóis, agradecer a vocês com todo carinho, Juracinho, Vilma, Ivone, Ivani, Márcia, Missy e Ivanzinho, primos, primas, tias e tias, Pedro, Neuza, Ivone, Marquinhos, Timiro, Leleca, Rosa, Lanner, Rita, são famílias, estão na lista, Beth, Elizabeth, Denise, Darcilene, Darcila e Eliette, Eliette, brinca com a Elisete, são flores, são rosas, são botões, podem ser jasmin, arcaças ou portuladas, são flores de Deus, são flores de graça, Apólogo, Alexandre, Antônio, Fábio, Sã Juvenal, Paulo, R.N., Guilherme e Daniel, Márcio, numismática, moedas e cédulas fantásticas, Isa, Ivetinha, Juvenal, Gelson, Tamires, Arlídia, Graciosa, flores lindas e formosas, Momento Diário, Conversa com Deus, Elivan, Caça Relíquias, Davidson, Aldeniza e Rosélia, Ana Paula, Linita, Rafael e Douglas, Josias, Caldeni, tem lírios, tem cores, tudo aqui, Moisés, Luciano, Luciana e Heitor, tem perfumes e muita cor. Feliz é o ano que vai se iniciar com música, poesia, canal, em todo lugar. Obrigada, agradeço, os likes, os comentários ficarão no meu coração. A gratidão é eterna. Feliz 2023.